Só que o período eleitoral do Vasco não acaba nunca, é constante, aí as pessoas estão sempre guerreando, se tornam inimigos sem necessidade. São muitos Vasco dentro do clube? É isso, o Vasco é extremamente dividido. Quantas correntes políticas existem hoje no Vasco? O Vasco tem mais de 30 grupos políticos. É mesmo? É uma questão, cada um e os grupos políticos... Com interesses pessoais? É, muitos sim, mas os grupos políticos eles se odeiam, entendeu? Se eu sou um grupo político que estou apoiando o Eurico, eu odeio o grupo político que apoia o Garotinho. Se eu sou um grupo político que apoia o Garotinho, eu odeio o Eurico. E na eleição seguinte, pode ser que não venha o Igor Eurico, venha outra pessoa, e esses grupos que se odiavam passam a se amar porque estão apoiando o mesmo candidato. Aí odeiam outros. Então, você está sempre um odiando o outro, não existe... Enquanto isso não mudar efetivamente no Vasco, infelizmente o Vasco vai ter dificuldade de voltar a ser um clube vencedor. Porque o clube precisa de toda uma força, de uma estrutura política, da classe política bem unida para mostrar força para fora. Não é internamente, é para ganhar o respeito de um governador, de um presidente da república. Não adianta eu vou lá, um cara vai para o presidente da república e quer uma coisa, o outro vai para o outro lado e quer outro. Aí o cara fala, é melhor não atender, não vou atender esses... Para não contrariar. Não vou contrariar nenhum nem outro, vou ficar bem com todo mundo. Então, se a gente conseguir um entendimentozinho mínimo, o Vasco vai conseguir dar a volta por cima e voltar a ser um clube vencedor.